Eu ainda fui até o supermercado. Adivinha quanto está o quilo do tomate? Roberto, eu estou falando. A quanto você acha que está o quilo do tomate? Ah, como é que eu vou saber? Ah, como eu vou saber? Mas bem que você reclama quando a comida não está do seu gosto, não é?